Eu sou o Sun e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Galera, mano, hoje vai ser louco, então já deixa o seu like se você gosta de vídeo de Clash Royale. Se inscreva no canal aqui embaixo, botão vermelho pra se inscrever, assim você não perde mais nenhum vídeo de Clash Royale aqui do canal. E ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Galera, hoje eu vou finalmente ter minha primeira carta com nível estelar máximo. Essa carta vai ser minha carta favorita desde o início do jogo, que o Corredor esteve presente em todos os decks que eu usei, mano. Comenta aí, eu quero saber qual é a sua carta que esteve presente desde o começo que você joga. Quero saber a carta que você mais usou aí na sua carreira do Clash Royale. A minha é o Corredor com certeza e por isso que ela vai ser a primeira carta pra estar nível estelar, nível máximo, rapaziada. Vamos lá. Olha só, rapaziada, eu tenho já, eu posso tacar estelar em todas essas cartas, seria um Dragão Infernal, mas eu vou escolher tacar ele por nível 3. Ele vai ter o visual máximo possível, rapaziada. Vamos lá fazer isso e depois testar ele na batalha pra ver como ele fica. Vamos ver, mano. Nível estelar 3, clicar em 3, 2, 1, soltei, rapaziada. Nível máximo, olha só, terceira estrela chegando. Meu Deus, que top. Que top, olha só, galera. Olha só que bonito isso daqui, mano. Mano, ficou muito top. Agora sim, mano, meu corredor tá nível full, mano. Olha só, 3 estrelinhas, rapaziada. 3 estrelinhas pro corredor. Ninguém segura mais, rapaziada. Agora vamos testar essa carta estelar aqui nas batalhas. Vamos ver como que a gente sai, vamos ver que mudança que ele tem. Porque eu sei que ele tá com o Moicano dourado. Agora, o que que ele vai ter agora, além do Moicano dourado? Olha, já tá ele aqui pra gente ver. Vamos lá, vamos lá. Corredor. Olha só, ele tem uma ombreira, mano. Uma ombreira dourada. E acho que o machado dele não tava dourado antes, mano. Agora tá tudo dourado, mano. Meu Deus, que top. Que top, rapaziada. Agora tem o corredor dourado. Tomara que ele nos dê sorte pra vencer as batalhas aqui na arena. Boa, rapaziada. Nossa, o Príncipe das Trevas vai fazer muito dano junto com a Valkyria. É, não vai ser o suficiente o Mega, mano. Eu vou ter que tacar o Mago aqui em cima. Não, Mago não. O Mini P.E.K.K.A. Nossa, não, 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 não. Nossa, deu ruim, né, galera? Deu ruim. Eu achei que a Mini P.E.K.K.A. ia focar primeiro no Mago, mas não deu. Vai, vai, servo. Vai, servo. Boa, consegui, tá? Calma, Sam. Beleza. Dá pra virar ainda. Opa, ele tem corredor também. Só que eu não tenho a Mini P.E.K.K.A. Agora rodou todo o meu ciclo de cartas, agora tá tudo zoado, mano. Ô, louco, tacou ainda o Zap no meu Dragão. Ih, não, rapaziada. Ó, será que... Vamos esperar, vamos ver o que esse Dragão faz. Depois a gente decide. A gente tem que vencer a nossa primeira partida com o Corredor Estelar no nível máximo, né, rapaziada? Nada mais justo aí do que vencer com ela. Vamos lá. Partiu. Bárbaro de Elite na esquerda. Aqui ele vai tacar a Valkyria, né? Não. Esqueleto, só tem o Zap. Ah, não, sobrou um. Vai dar... Ah, ele tacou a Valkyria, mano. Não, não, não. Aí não, aí é bancada, mano. Aí não vou deixar, não. Vou tacar o Corredor na direita também, mano. Ô, louco, ele tacou o Corredor dele também. Os dois Corredores vão fazer muito dano aí. Ele tacou os Espíritos no meu, o que não é bom. Tá. O Corredor dele levou. Só que eu vou tacar a Mini P.E.K.K.A. agora. Mini P.E.K.K.A. agora. Ele vai tacar o Príncipe das Trevas, eu acho, pra parar a Mini P.E.K.K.K.A. Outra coisa que eu não vi. Alguma carta que eu não vi ainda. Não, não vai ser Morcego que vai para a Mini P.E.K.K.A. Me desculpa, rapaziada. Ixi. Não, não. Tá, agora eu tenho que tacar o Exército. Beleza. Agora eu posso fazer o seguinte, mano. Ele tacou o Exército. Se eu tacar o Bárbaro de Elite, ele vai tacar o Príncipe das Trevas. Vamos ver, ó. Eu vou separar então, só pra ver o que acontece. Pra ele não poder tacar no mesmo grupo de Bárbaros. Tacou a Valkyria. Ô, louco, ele já tinha a Valkyria, galera. Ele já tinha a Valkyria rodada. Não esperava por isso. Agora ele vai tacar o Mago. Não, não. Tacou o Corredor. Vai, chega. Isso, Mega Cavaleiro Top. Ó, agora tem um Push decente, mano, pra gente fazer. Será que vai ser o suficiente pra gente levar a Torre do cara? Ia ser muito importante isso. Vamos lá. Ô, louco. Valkyria de novo. O cara não para de ciclar a Valkyria. Isso tá sendo muito irritante pra nós. Zap aqui. Chega Zap boa. A gente vai levar a Torre com o Corredor, eu acho. É, levamos. O cara gastou. O cara desesperou. Gastou tudo que ele tinha. Nossa, mas o Corredor não levou a Torre, galera. Isso não é bom, mano. Vamos. Eu vou ter que tacar outro Corredor lá. Não acredito, mano. Vou ter que tacar outro Corredor lá. Isso não é nada bom. Vai no Corredor. Falta 12 segundos, galera. Tem um Zap pronto aqui. Ele errou a colocação dos Esqueletos, eu acho. Pronto. Agora sim. Empatada a partida. Nossa, mas... Não, não, não. Vamos deixar, não. Não vamos deixar, não. Chega, Mega. Chega, Mega. Chega, Mega. Boa, Mega. Chegou a tempo, mano. Bem na hora que a gente precisava de você, você chegou. Ele vai tacar a Valkyria agora, né? Então eu vou tacar o Dragão Infernal. Ver se segura. Vamos ver se segura. Boa. Agora as torres estão distraídas. O Corredor vai lá fazer dano. Vamos lá, Corredor. Faz o seu dano. Pula, Mega, Pula, Mega, Pula, Mega, Pula, Pula, Pulou. Top, galera. Mega pulou. Isso é muito bom, mano. Fizemos um dano top lá em cima, mano. Olha o dano que a gente fez. Será que agora a gente vence? Eu acho que sim, hein? Não vamos cantar vitória, não, porque é complicado cantar vitória. Mas vamos lá com confiança, galera. Confiança. Zap no Corredor. Boa. Deu o Predict lá nos Espíritos. Agora presta atenção. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Não deixa, não deixa. Não deixa o Príncipe... Ai, ele encostou, meu Deus. Meu Deus, ele encostou. Está tenso agora. Agora o Corredor pode chegar a qualquer momento, galera. Isso. Isso que eu estava falando, Corredor. Vai, vai, vai. Para, 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 para. Nossa. Eu toquei o Zap no Corredor. Ele já tinha desaparecido e conseguimos vencer, galera. Bom, deu bom, mano. Deu bom. Primeira vitória com o Corredor. Conseguimos aí, galera. Mas, mano, essa última partida foi muito emocionante. Gente, fala aí, mano. Não esperava. Eu taquei o Zap no Corredor. Ele desapareceu na hora que eu taquei o Zap. Então, nem serviu de nada o Zap que eu taquei. E depois, mano, eu consegui tacar o Corredor lá em cima e conseguir garantir a vitória. Foi emocionante. Agora, próxima partida. O cara tem deck de Princesa. Será que é? Não, não é Logbait. Parece que não, mano. Taca Mega aqui na Princesa. Taca o Zap aqui. Só para ver o que dá. Tá, deck de Dragão Infernal, galera. Dragão Infernal. Não, deck de Gigante Real, eu quero dizer. Confundi. Olha que top a gente conseguiu já fazer com que o Dragão Infernal focasse no Gigante Real. Olha esse Gigante Real. Ele já tem o nível estelar do Gigante Real porque ele tinha... Meio que a armadura dele era com ouro, né? Chega... Ai, os Elites chegaram, só que a bola de fogo atrapalhou. Tá, mas esse Bárbaro de Elite conseguiu bater um pouquinho. Boa. Boa. Agora chegou a hora do Corredor, mano. Vamos, Corredor. Qual foi essa agora a próxima carta que eu vou melhorar nível estelar, mano? Eu acho que vai ser o Mega Cavaleiro. Ele fica top, né? Porque no nível 13 ele tem uma armadura assim toda de ouro, toda dourada. Não sei se vocês já viram. Fica muito bonita a skin, mano. Fica muito bonita a skin. Olha o Inferno Estelar, que bonita também. Top demais. Vai, Corredor. Chega. Só uma martelada. Boa. Consegui uma martelada. Boa. A princesa sobreviveu. Que meio chato. O que eu faço? Eu taco o Mega? Vou tacar o Mega, vai. Vou tacar o Mega já chegando com força. E agora será que o Mega chega lá? Não. Eu taco... Ixi. Ele tá fazendo uma estratégia estranha. Ele tá defendendo o meu Mega com o Gigante Real. Na verdade ele não tá defendendo, né? Tá distraindo. Vamos tacar esse Espírito de Gelo. Pula, pula, pula. Será que vai dar tempo de pular? Pulou. Mas não chegou. Mas a Mini P.E.K.K.A. chegou, galera. Mais uma, mais uma, mais uma. Boa. Ai não, acho que tinha chegado a Mini P.E.K.K.A. Ah, tá bom, mano. Tá bom. Tá suave. Tamo conseguindo... Não tamo deixando ele jogar o deck dele, né? De Gigante Real. O que é bom pra gente, né? Pelo menos isso. Boa. Agora eu taco o quê, mano? Vamos tacar Servos. Se der eu vou tacar o Mega Cavaleiro, hein? Se der. É, vai dar. Vai ter que dar, mano. Vai ter que dar pro cara tacar o Princesa no Servo. Boa. Top, mano. O nosso deck tem muito counter pro deck dele. Acho que é GG pra gente, mano. Tem muito counter. O cara não tem muito o que fazer, tá ligado? Tacar o Zap aqui no teu inferno. Pra não deixar esquentar. Boa, boa. Não morre isso. Não morreu. Top, galera. A gente vai chegar lá. Ô, louco. O cara conseguiu tacar os Barbaros a tempo ainda. Foi bem a ele, mano. Foi boa, mano. Muito bem. Agora o quê, mano? Agora o que a gente faz? É, o cara não... O cara não tá conseguindo jogar direito. Agora vamos tacar o Corredor. Será que chega? Opa, teu inferno de novo. É, o mais chatão é teu inferno, né, galera? Mas fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Não tem muito o que a gente pode fazer, não. Tá, ele tacou o Gigante Real. Mas eu vou defender aqui, tá? Eu vou defender. Não vamos deixar, não. Boa. Boa. Jogamos muito agora, né? Jogamos muito. Defendemos bem, eu acho. Será que ele tem teu inferno já? Mas não. Nossa, quanta coisa ele tacou pra defender, mano. Vai, Corredor. É, não vai ter jeito, mano. Conseguimos mais uma vitória, rapaziada. Tá dando muita sorte esse Corredor Dourado, mano. E será que a gente consegue fechar com três vitórias já com o Corredor Dourado, mano? Aí sim. Vamos lá. Terceira partida aqui. Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Que deck você tem, meu parça? Que deck você tem? Revela sua carta aí. Eu quero ver. Eu não vou começar, não, mano. Pode começar aí. Pode começar, mano. Sem pressa aí, mano. Eu vou esperar você começar, tá bom? Porque eu não vou começar, não. Eu não vou começar, não, mano. Tá. Talvez eu comece. Porque eu tô ficando impaciente já. Boa. Começou. Tá aqui agora os meus elites. Vamos ver se faz alguma coisa. Opa! Um chegou e outro foi atingido pela P.E.K.K.A, mano. Pela P.E.K.A. Agora a gente chega aqui e taca o Mega Cavalier do outro lado. Porque é muito... A gente não quer atacar o Mega do lado da P.E.K.K.A, né? Não quer nunca, jamais, fazer isso. Vamos atacar agora isso daqui. Hum, complicou, galera. Eu vou atacar o Dragão Infernal. Mas eu não fiquei meio receoso por causa desse Mago Elétrico. Mas boa. Tá. A P.E.K.K.A. Acho que vai chegar. Não deixa a P.E.K.K.A. chegar. Sai, P.E.K.K.A. Sai, P.E.K.A. Não, P.E.K.A. Agora deu ruim, mano. Agora deu ruim. Nossa. O que podia ser bom virou ruim, mano. A P.E.K.K.A. Destruiu tudo, mano. Tá bom. Beleza. Mas pelo menos a gente fez mais dano na torre da direita dele. Então vamos tacar o Corredor e ver o que dá. Vamos ver. O que você vai tacar, meu parça? P.E.K.K.A. já de novo? Tá de brincadeira, né, mano? Ô, louco, mano. Vamos tacar então o quê? Dragão Infernal e por trás a gente destruiu o Mago Elétrico. A gente tacou o Elite, mano. Pode ser, mano. Pode ser uma boa. Vai ser bastante lixo aqui, mas vale a pena, mano. Cadê o... Aqui, Mago Elétrico. Vem aqui, Mago Elétrico. Sai fora, mano. Não atrapalha a minha tropa. Obrigado. Tchau. Agora os Elite tem que chegar. Chega, chega, chega. Boa. Um conseguiu. Nossa, mas não esperava que a P.E.K.A. ia bater na minha torre do rei ainda, mano. Tá, essa partida tá tão interessante, mano. Se a gente presta atenção, a gente vence. Se a gente presta atenção, a gente vence, mano. Vou tacar o Mega aqui. Tomara que ele não tacar... Ele vai tacar a P.E.K.K.A. aqui, né? Certeza, mano. Vou tacar o Zap aqui. Exatamente. Agora eu vou tacar o Dragão Infernal, mano. Palmo, Dragão. Nossa, mano. Aí não. Aí mancada, né, galera? Aí mancada. Sai fora, mano. Falta um Zap pra eu levar... Ó, louco. O cara tem tudo pra canteirar meu Dragão Infernal, mano. Ó, louco. 31 segundos. A instaminho vulnerável aqui, galera. Mas eu acho que dá pra vencer, viu? Acho que dá pra vencer. É... Vamos ver agora. É, vai dar pra vencer sim, mano. Já era pro cara, mano. Bom jogo, meu parça. Conseguimos segurar. Ó, eu tenho um novo emote da Pirotécnica. Tá com o Zap aqui. Taca o Dragão Infernal aqui. Tá com o Spirit de Gelo. E a gente pode até cogitar três coroas. Deixa o cara levar a outra torre. Ah, não vai dar tempo do cara levar. Então não vai ter três coroas pra mim. Mas, galera. Deu muita... Deu muita sorte com o Corredor nível 3. Conseguimos três vitórias seguidas com o Corredor Estelares. Mano, tá muito bom. Muito bom mesmo. Mano, eu gosto muito do Corredor, mano. Melhor carta pra mim. Ó, acho que é minha carta favorita, né? Deve ser. Minha carta favorita aqui, ó. Ah, não. A carta favorita tá meio que... Olha, tá errado isso daqui, mano. Mas, cara, minha carta favorita atual é o Corredor, beleza? Nova liga cansada, galera. Boa. Vai ter aceleração de baú. Top. Muito bem. Eu vou continuar puxando. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like pra apoiar o canal. Se inscreva aqui embaixo. Botão vermelho pra se inscrever. Assim você não perde os próximos vídeos. E ativa o sininho pra você receber notificação. Assim que sair vídeo novo, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!